Programa Direito e Cidadania, apresentação, Dr. Cláudio Omar Pereira da Cunha. Estimados ouvintes, muito bom dia. Com a graça de Deus, estamos começando mais uma edição do Direito e Cidadania, pela sua Rádio Cultura de Canguçu, a M1030, no diálogo do seu rádio. Também com live, em tempo real, no perfil da emissora Rádio Cultura de Canguçu, no Facebook. A direção geral, de Geraldo Danenberg, a direção adjunta da Betânia, na assessoria de recepção e na área também de marketing da emissora Bibiana, a quem nós saudamos, se encontra aqui nos estúdios. Na técnica, o Lucas Gularte. E na produção, o Henrico Salvatore. Apresentação, nossa, Cláudio Omar Pereira da Cunha. Com muita alegria, hoje estamos recebendo, e diga-se por oportuno, que é a primeira vez que o entrevisto, como presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Canguçu, já participou em outras oportunidades, de entrevistas conduzidas por mim, aqui em outra emissora. Mas, como presidente, substituindo o nosso saudoso Pedro Adão Esquiavon, a quem nós deferimos uma homenagem póstuma pela pessoa que era, pelo ser humano maravilhoso que era, e o grande líder, lutador, em favor dos trabalhadores, agricultores, familiares, fica todo o nosso respeito. Estamos recebendo o Guilherme André Tessimer. O André, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Agricultores Familiares de Canguçu, justamente para trazer mais esclarecimento. Semana passada recebemos a Fabiane aqui, que lidera o movimento SOS Agro, e que representa o médio produtor rural, vamos dizer assim, já que grande não temos aqui em Canguçu. E agora estamos trazendo aquele que representa o micro e pequeno produtor rural, na condição de liderança sindical, integrante, inclusive, da FETAG, da Federação dos Trabalhadores de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, com o propósito de dirimir dúvidas que digam respeito ao socorro tão esperado que os nossos produtores estão recebendo a conta-gotas do governo federal. Seja muito bem-vindo, André, e a palavra está à tua disposição para a tua saudação preliminar aos nossos ouvintes. Bom dia, Cláudio Omar, bom dia, Henrico, pessoal da técnica. Cumprimentar também os nossos ouvintes. Muito bom poder estar conversando com vocês nesse dia, e a gente poder trazer aí um pouco mais de informações para os nossos ouvintes, que é muito bom. E a gente tem contato com a FETAG, tem contato com vários órgãos aí fora, e as informações, como você diz, tanto a ajuda quanto as informações, elas estão chegando parceladas para nós. Com certeza. André, eu comentava contigo em off, antes da abertura do programa, acerca de um entendimento equivocado de que esse movimento, que está sendo feito em todo o Estado, mas com um destaque muito especial para Canguçu, se voltava exclusivamente ao médio e grande produtor rural. Quando a gente sabe que isso não é verdade. Ainda ontem eu te escutava e tu falava que as primeiras medidas beneficiaram 330 mil operações de crédito, com destaque muito especial para a agricultura familiar. Então, essa é a finalidade das considerações que a gente faz agora, e espero ouvir de ti os esclarecimentos necessários para os nossos ouvintes, para o nosso pequeno produtor rural, especialmente. Exatamente, a gente muito tem se falado sobre tamanho de agricultura, e, na verdade, a agricultura é uma só. A gente tem, cada um na sua proporcionalidade, o seu trabalho, sua vida na lavoura, e ficou muito em evidência o porte de maquinário que tínhamos nas mobilizações aqui no centro da cidade. E aí muitos até julgam que essa é a agricultura dos grandes. O que o agricultor familiar tem a ver com isso? Na verdade, a gente tem tudo a ver, porque, como falavam anteriormente, é proporcional. Talvez o maquinário de grande porte foi porque, neste momento, a agricultura empresarial veio para as ruas, se somando aos processos de mobilizações que já se tinham. Mas tínhamos ali também máquinas financiadas, e aí a gente faz uma ressalva em cima daquele porte, daquele maquinário que estava ali, que provavelmente ele não era patrimônio. E ele é, sim, uma dívida a ser paga. Então, nesse momento, onde todos vêm para a rua, quando fazíamos as nossas mobilizações pela Previdência, mobilizações também para que se tivesse o financiamento agrícola para o ANAF, nós vinhamos a pé, vinhamos de carro, e agora o empresariado veio junto, se somando. Tanto é que tínhamos aqui cento e poucas máquinas, e tínhamos mais de 500 pessoas participando. Chegou a sair um número aí que, em dado momento ali, chegávamos a ter quase duas mil pessoas apoiando aquela mobilização. Então, é o momento em que toda a agricultura está na rua, independente se ele é familiar, se ele é empresarial. Para esse momento de dificuldade que o Rio Grande do Sul passa, as medidas, já entrando um pouco mais, muitos dizem que nada adiantou. Não é verdade, ela adiantou. Então, são 330 mil operações de crédito no estado do Rio Grande do Sul, e que as medidas atendem. Quem é que elas atendem? Todas aquelas operações de crédito rural não amparadas por seguro agrícola. Então, o que se entende na leitura global na questão das medidas anunciadas? Que o governo jogou para cima das seguradoras a responsabilidade para quem tinha seguro e está dando um apoio para aquelas operações onde não estavam seguradas. É o que temos, é a leitura que se tem nesse momento. O trabalho continua, a agricultura está se modificando, os agricultores cada vez mais vão precisar ser um pouco técnicos também, e um pouco mais negociadores e conhecedores de legislação. Então, estamos já, através do SOS Agro, organizando uma excursão para Brasília, onde vai se tratar outras medidas. medidas para aquelas pessoas que têm seguro, para que se possa ter algum tipo de apoio nesse sentido também, medidas que atendam às cooperativas e às serialistas, para que esses, através dos pacotes, através de toda essa negociação que não é crédito oficial, que eles também possam ter algum tipo de medida por parte do governo. Muito bem. Me parece também uma interpretação equivocada por parte de algumas pessoas é que, quando se refere à agricultura familiar, imaginam somente a agricultura de subsistência, o que não é verdade. Existe muito agricultor familiar que desempenha, inclusive, a agroindústria, sem o uso de empregados, de mão de obra assalariada, somente com a família e dentro daqueles quatro módulos rurais que delimitam o conceito de agricultura familiar. Estou falando alguma bobagem ou é mais ou menos por aí? Exatamente. A agricultura familiar, ela já... Na nossa região, precisamos analisar a região onde a gente está. Se nós olharmos região menos desenvolvida, região do semiárido, do nordeste, a agricultura familiar, ela é considerada agricultura de subsistência. Para a nossa região, e aí a gente tem que dar parabéns para os nossos agricultores, os nossos gaúchos, os nossos canguiçoenses, que desde sempre buscaram algo a mais. E hoje, dentro dos quatro módulos que se trabalha dentro da agricultura, que rege a lei 11.326, que é da agricultura familiar, fazendo uso das políticas públicas que se tem, dos investimentos via Pronaf, você consegue ter um trabalho diferenciado, uma condição de trabalho diferenciada, consegue produzir um pouco mais. E a gente consegue se equiparar, em muitos casos, ao sistema de produção da agricultura empresarial. Temos aí bons investimentos na área do fumo, o pessoal está investindo em maquinário, temos bons investimentos aí, tem muitos agricultores que já estão investindo também na área do soja. Não podemos esquecer de produtores de leite, que apesar de ter diminuído muito os produtores de leite na região, a gente tem agricultores familiares com bons portes de venda de leite em cima dessas 64 hectares. Então, a agricultura se modifica. E no Rio Grande do Sul, graças ao investimento correto, ao acesso à política pública de maneira eficiente e o bom uso destas, os agricultores aqui familiares conseguiram dar um salto de qualidade, saindo da questão da subsistência também. André, o nosso PIB, Produto Interno Bruto, segundo o que os entendidos dizem, é composto, obviamente, por toda a produção, seja ela de que natureza for, gerada no país. E, para cada R$ 100,00, quase R$ 40,00 advém do setor primário, da agricultura e da pecuária. E, ontem, mais uma vez, insisto, eu sou fã do programa do Sindicato de Marcha, aprendi desde moleque, lá no Terceiro de Canguçu, a escutar, e eu via, estou fazendo menção a uma palavra do chefe do Executivo Federal, do Presidente da República, dizendo que o empresário do agro ganha muito. Vale dizer que ele não necessitaria do apoio do governo federal neste momento de dificuldade enfrentada. Isso não vai gerar um impacto profundo nessa participação do setor primário na formação do Produto Interno Bruto brasileiro? Olha, com certeza vai. Com certeza vai, porque a agricultura, olhando para a nossa região, ela mantém o equilíbrio para toda a sociedade. E aí tem um dado interessante que se diz que para cada R$ 1 investido para o lado de dentro da porteira, dentro da propriedade, ele se impacta na sociedade de R$ 3 a R$ 4 fora da porteira. Você imagina. Então, quando um governo negligencia apoio ao setor primário, desta ordem, ele não está se propondo a fazer nenhum tipo de boicote ao agronegócio porque teria, em tese, condições de se sustentar. ele está fazendo isso para a sociedade inteira. Isso são números oficiais. O pessoal só fazia pesquisa aí fora que vão constatar essa situação. Então, nos dá um pouco de medo quando a gente vê o chefe do executivo falando isso, porque, em dado momento, ele fala uma situação em política social, em apoio aos pequenos, e, em um outro momento, ele falta com o apoio para aquilo que justamente daria condições para o governo investir em políticas sociais. Então, acaba se tornando contraditório. E aí, em qual das versões do governo nós temos que acreditar? Aquele que vai promover o desenvolvimento da sociedade, vai promover o desenvolvimento da economia, propiciando que o indivíduo se sobressaia e consiga ter sustentação? Ou querem, de toda forma, nos nivelar por baixo, fazendo uma capina, tirando de quem tem e colocando para quem não tem? E, através dessas políticas, será que não estão querendo nos jogar todos na vala comum do assistencialismo? Só que o assistencialismo, se não tivermos um PIB também ou o governo não tiver recursos, ele também não vai se sustentar por muito tempo, porque vai faltar dinheiro. Então, é uma preocupação que a gente tem quando vê essas declarações e a gente torce para que sejam apenas palavras num momento e que isso, de fato, depois, no momento que forem implementadas as resoluções, que isso não ocorra. Porque, se de fato vier a ocorrer, nos traz uma preocupação muito grande, muito, muito grande, porque não é coerente a fala. Ela não se sustenta, porque, no momento que tu fecha as portas para um setor que é estruturante, é como passar o serrote num esteio do galpão, fazendo uma comparação. Vai cair. Vai cair. E tem uma outra coisa também, é a rapidez com que ocorre o retorno do investimento no setor primário. Nenhum outro setor te responde em seis meses. Sim, sim. Não, nós somos... Se olharmos para a natureza, e eu gosto muito de olhar para a natureza, quando éramos lá do início, quando éramos extrativistas, desde o começo da agricultura, o ser humano sempre correu atrás de comida. Sempre fomos atrás de comida. Todo o resto que veio depois, luxo, dinheiro, status, isso tudo é algo supérfluo. Olhando na natureza, só quem corre por coisas além da alimentação é o ser humano. Mas mesmo que nós olharmos só para a alimentação, no momento em que o mercado nos direciona a termos um emprego na cidade que nos tira da nossa atividade primária que é a agricultura, alguém tem que produzir alimento para estes. E nós estamos agora, através do movimento SOS Agro, através do sindicato, da FETAG, a gente está buscando condições de termos uma facilitação para o pagamento das dívidas para que a gente possa seguir justamente produzindo alimento e mantendo essa outra condição de empregos na cidade. Então, nós precisamos, nesse momento, que o governo haja por ofício e dê condições para que a gente possa, que ele simplifique as coisas. a medida provisória com a qual a gente fala ali atrás, ela foi muito bem escrita, doutor, muito bem escrita. Numa leitura rápida está todo mundo enquadrado, todo mundo tem o direito, mas na hora que tu vai acessar ela, Henrico, ninguém se enquadra, ninguém consegue comprovar, ou então tem uma lei ou alguma coisa lá que diz que é o seguro ou te limita por outro lado. Ela foi muito bem escrita, beneficiando só um lado. Um outro aspecto também é que, dada a importância do Rio Grande do Sul no agro, do Brasil como um todo, e considerando que a cada prato de comida servido no mundo, a cada cinco pratos de comida servido no mundo, um é produzido pelo Brasil, um pouquinho mais de um. Isso também vai trazer implicações no mercado internacional. Com certeza, com certeza estamos perdendo parte daquele mercado constituído há décadas. Então, a gente vem evoluindo dentro do mercado, se coloca uma responsabilização em cima do agricultor brasileiro de aumentar a produtividade, e tem um dado interessante da ONU, se não me falha a memória, que vamos ter que aumentar para o mundo, nos próximos de 30 a 40 anos, cerca de 40% no volume de comida. desse percentual global aí, 60% é competência do Brasil de aumentar a produtividade. O Brasil é onde ainda tem a maior área a ser explorada, é onde tem a maior riqueza natural para produzir, é onde ainda, apesar das catástrofes, das intempéries climáticas, é onde temos o melhor clima, é onde ainda temos a melhor condição de irrigação, é onde o povo ainda está disposto e tem condição de aumentar a produtividade e tem vontade de trabalhar. E aí vem, por interesses, acredita-se que não é por uma única cabeça, queremos acreditar que isso é uma estratégia internacional de mercado de fragilizar para conseguir comprar alimento barato logo ali na frente, mas precisamos lutar pelo nosso direito, nós precisamos lutar para que tenhamos essa condição de atender, de atender esse mercado cenário internacional que é a falta de alimento. Está provado que cientificamente, e a gente pode olhar pela prateleira do mercado, que hoje com três produtos básicos da agricultura a gente consegue tirar 68% de todo o alimento que se consome, que é a soja, o milho e o trigo. Com esses três produtos básicos, e aqui no Brasil e no Rio Grande do Sul não temos industrialização para esses produtos, o que a gente tem aqui é produção de matéria-prima para alimentar grandes centros de industrialização, é o que a gente produz. E se não vier medidas que atendam o setor, essa produção vai cair. não é estranho da gente ouvir e semana passada a gente atendia os agricultores ali no sindicato, o pessoal chegar e dizer, olha, se eu não tiver um apoio, eu produzia 60 hectares de soja, eu produzia 30 hectares de milho, ou eu produzia 20 hectares de soja, 15 de milho, quantos tiveram ali, muitos chorando, dizendo que eu vou vender um pedaço de terra, não vou plantar mais, eu já estou aposentado. Ou então o outro chegar e dizer, eu vou vender minha máquina porque eu não quero ser caloteiro, eu quero quitar o banco, mas quem é que vai comprar se está todo mundo nesse problema? E se comprar vai ser subavaliada? Com isso, todos, dá para dizer assim, para não exagerar, dizer que todos, 100%, mas 80% de quem teve na minha frente sentado na sala do sindicato semana passada disse que ia diminuir como é que vai ficar a gestão pública com diminuição de arrecadação? Como é que vai ficar o comércio do município com menos dinheiro circulando? É menos compras? É menos empregos? São lojas que vão quebrar? Como é que vai ficar a nossa sociedade de Canguçu e a nossa sociedade do Rio Grande do Sul? Porque somos aqui o reflexo de um Estado. Os problemas que temos aqui, a gente tem na região norte, noroeste, sudeste do Estado. André, me diz uma coisa, nós temos três senadores. Temos uma bancada significativa no Congresso Nacional, em torno de 30 deputados, eu realmente não sei, mas é em torno disso aí. Pessoas que estão dentro do centro de poder. O que que eles dizem nas reuniões que vocês fazem? Vocês que eu digo, as lideranças. há uma disputa muito grande, que a gente tem um poder grande, um poder político grande aqui do Rio Grande do Sul, mas somos um Estado dentro de 26. Então, o que precisamos fazer é construir alianças políticas para que tenhamos atendido a nossa necessidade. Só que lá naquele e-mail, doutor, eu te ajudo no Rio Grande do Sul, mas eu quero que tu me ajude aqui no meu Estado. moeda de troca no setor político, tudo funciona como moeda de troca. Eu te ajudo, mas tu tem que me ajudar na minha demanda. E muitas vezes a demanda dele acaba vindo a prejudicar de alguma forma o que a gente está pleiteando aqui. Ou outro setor da economia, porque daí um pouco pode ser uma renúncia fiscal para uma grande empresa. Ah, eu te ajudo lá, te damos socorro para o Rio Grande do Sul, mas tu me aprova uma renúncia fiscal. Pode que seja esse tipo de negociação. No meio político as coisas acontecem, é lá que tudo acontece, mas não é da mesma velocidade que acontece dentro da agricultura, que estamos aí há 30 dias do início do plantio da próxima safra. E a gente tem por base muitas coisas lá da... Vamos pegar, por exemplo, a questão do INSS, onde a gente, para conseguir um avanço, tivemos que ficar 52 dias acampado dentro da sede do INSS para poder que se mexesse alguma coisa para isso tudo se tornar lei. Então, uma lei de aposentadoria que foi aprovada em 88 só foi sancionada em 91 e foi colocada isso na efetividade. Então, é muito moroso, muito complicado, tem que ser muito bem costurado para que não traga prejuízo para a sociedade. Então, precisamos, sim fazer uso dessas ferramentas, desse poder que temos politicamente no Rio Grande do Sul, sem comprometer a estrutura do país por, de repente, algum acordo para aprovação do nosso Estado prejudicar todo o resto. Isso é muito grave. Um outro aspecto, também, que muitos não têm conhecimento, é que, de toda a receita tributária que o Rio Grande do Sul produz na formação do bolo fiscal nacional, só 39% retorna para cá. O restante fica retido lá em cima sob a desculpa de fundos de desenvolvimento do norte e nordeste do país. Procede isso? Procede, procede. Isso é... É uma legislação que existe, que precisamos ajudar o país. E, por termos aqui uma condição produtiva melhor que outros Estados, então, pega-se a fatia do bolo que é produzido no Rio Grande do Sul e coloca dentro de outros Estados. Mas não seria o momento, estimado André, de se trabalhar pelo menos para conseguir uma moratória desta divisão desigual num período de três a cinco anos que viesse, pelo menos o dobro do que normalmente vem? Eu acredito, doutor, que o que está nos faltando é uma boa articulação política interna. O que a gente sente falta enquanto movimento, enquanto organização de entidade? Nosso governador do Estado, quando foi para ter a negociação ali, a suspensão do pagamento de dívida para a União, teve o apoio simplesmente de 100% dos galufos. Três anos suspensas o pagamento da dívida do Estado com a União. Não seria a hora agora do governador do Estado também encampar essa nossa pauta e justamente propor essa questão? O que é do Rio Grande do Sul, que se produza no Rio Grande do Sul por três, cinco anos, fique no Rio Grande do Sul? Eu acredito que sim. Então, está se buscando convencer os nossos políticos que essa é uma das soluções possíveis. Muito bem. André, estamos chegando no final do nosso espaço. Eu gostaria de te oferecer para as tuas considerações finais, mas, dentro de um norte, como é capitanear um movimento como esse, dessa natureza, nesse momento, na condição de presidente de um dos sindicatos historicamente mais importantes do nosso Estado. Olha, Cláudio Amar, doutor Cláudio Amar, é emocionante, porque a gente tem que ter muito coração e chegar numa condição de presidência de uma entidade do porte do nosso, da forma com que foi, ao mesmo tempo que é desafiador, ele é muito triste, porque perdemos um grande amigo e, por força de legislação e imposição estatutária, a gente precisou assumir ali, querendo ou não, gostando ou não. Ele é desafiador porque nos entristece a forma com que a gente teve que assumir o sindicato. Mas, ao mesmo tempo, ele é muito gratificante quando vê uma pessoa chegar ali e dizer assim, olha, eu consegui melhorar a minha vida graças ao trabalho do sindicato. Eu consegui um desconto na consulta do médico por causa do trabalho do sindicato. e a gente tem a grata satisfação de trabalhar com mais de 5 mil grandes empreendimentos, porque cada pequeno agricultor, cada pequena propriedade, ele é um grande investimento. Ele é o 100% da vida do grande empresário que é o nosso agricultor familiar. Diferente de outras empresas que têm ações aqui, lá e lá, se um ano frustra a safra de um lado, ele tem em outra, se quebra uma empresa, eles têm 3, 4. Os nossos empreendimentos rurais, a nossa agricultura familiar, ela é 100% dedicação da vida dessas famílias. Então, a gente fica muito feliz quando a gente pode ajudar. E é um desafio gigante para um guri que tem a 5ª série, que conseguiu chegar no ensino fundamental fazendo supletivo lá na Marechal Floriano da Trapeira, que começou a se envolver com o movimento social e sindical por paixão, por gostar, por acreditar que a vida pode ser melhor na agricultura. E é dali para cá a nossa faculdade tem sido a estrada, tem sido os aprendizados com os associados, tem sido o aprendizado com as reuniões, com a participação. E hoje, estar como presidente, ele é desafiador, mas ele é... temos um respaldo. Nós temos uma diretoria, temos as entidades parceiras aqui fora, então, com toda certeza, é 100% dedicação. Ontem à tarde, estávamos com visita em casa e, em dado momento, a gente começava a pensar o que eu vou fazer amanhã para melhorar para os agricultores. O que eu vou dizer lá na rádio quando eu sentar com o Cláudio Amar? O que eu vou fazer na hora que eu sentar com o pessoal do banco? A gente já começa a se preparar para a semana. Então, ele é muito gratificante. E a entidade, os associados e a sociedade, ela vem dando respostas. Nosso sindicato, ele vem crescendo ano a ano. Alguns, até comentarmos, o sindicato se tornou um comércio também, onde todo o resultado do comércio é revertido em melhoria e em favor da categoria. Então, é muito importante e que bom que todas as entidades de classe pudessem pensar dessa forma, abrir mão de muitas vezes que a gente vê aí fora, de o pessoal utiliza para trampolim eleitoral, que o utilizam em favor próprio, que o utilizam em benefícios pessoais, que esquecessem essa parte e realmente quisessem se comprometer com a sociedade. Muito bem. André, esse espaço Direito e Cidadania está sempre à disposição da categoria profissional que tu representa. Eu sou originário dela, nasci, cresci, me formei advogado, trabalhando na lavoura junto com meu pai. Fui funcionário do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Canguçu. Então, tenho um apreço muito grande pela entidade que tu representa e o nosso espaço de rádio difusão aqui está inteiramente ao dispor de vocês. Quando tiver alguma pauta que julgue oportuna, entre em contato comigo, com o Henrico, que nos ajuda na produção do programa e, com o maior prazer, estaremos recebendo vocês aqui. muita gratidão, muito obrigado por poder estar aqui no dia de hoje. Merecida. Com isso, chegamos ao final de mais uma edição do Direito e Cidadania. Querendo Deus e certamente Ele quererá, semana que vem estaremos novamente aqui. Um abraço e um beijo no coração de todos e de cada um. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho